Estudos recentes mostram que dos 308 mil brasileiros que falecem anualmente de problemas cardiovasculares, 60% são homens. Mas este quadro está mudando. Neste último bloco vamos saber por que as mulheres a cada ano têm elevado a sua participação nesses números fatais. E como é possível mudar esse quadro? Como é possível? Olha, Miguel, é possível sim, nós vamos discutir isso. Você chamou a atenção de uma coisa muito importante. Até 10 anos atrás havia a ilusão, a imaginação de que doença de coronária era doença de homem e que as mulheres adoeciam menos. E era um pouco verdade. Mas hoje já se constatou que as mulheres adoecem quase tanto quanto os homens e que elas têm algumas características que os cardiologistas precisam prestar mais atenção. Valorizar, entendeu? Elas têm mais tolerância à dor, a doença se mostra mais insidiosa e mais sonsa sem incomodar bastante para chamar a atenção dos médicos. homens. Então hoje está se recomendando às principais sociedades do mundo que as mulheres têm que ser tão investigadas quanto os homens, no sentido de detectar doenças que estão às vezes latentes. A pessoa está caminhando, está nas suas obrigações, mas está com... Ontem mesmo nós recebemos uma senhora no consultório que não sentia muita coisa. Mas se investigou e ela estava com uma doença que podia matar ela a qualquer momento. E ela pode aparecer de diversas formas, não é? Isso. E por que isso? Porque há 40, 50 anos atrás e um pouco mais, o papel da mulher na sociedade era um. A mulher ficava em casa, então ela tinha controle sobre a sua alimentação, ela tinha uma alimentação controlada. O Brasil, por exemplo, ainda era um país rural, então as pessoas, o que comiam era completamente diferente do que se come hoje. Você não tinha agrotóxico, você não tinha... Enlatado, né? Você não tinha enlatado. Então as mulheres hoje saíram de casa, muitas são as donas da casa, são mães que cuidam dos seus filhos e que têm que trabalhar, comem fora de casa. Elas são as que estão estressadas. Exatamente. Então a incidência de hipertensão, desses fatores de risco todos na mulher, quando você vai ver, é uma mulher com aquela carinha, mas ela está hipertensa, ela está com colesterol alto, ela está diabética. E o aspecto físico, genético, é diferente? São mais fáceis? Exatamente. E as mulheres, até elas atingirem a menopausa, elas têm uma proteção benéfica dos hormônios femininos. Quando elas passam esse período, elas ficam expostas aos mesmos riscos dos homens. E mulher vive mais, no mundo inteiro, mais do que homem. Elas têm uma expectativa de vida das mulheres, é sempre maior do que nós, por isso tem mais viúva do que viúvo. Então a grande lição que a gente tem que deixar aqui, Miguel, primeiro, se você é mulher, se você sente alguma coisa que está lhe incomodando, cansado, procura um cardiologista, porque pode ser uma doença do coração. Pode ser uma dor no braço, né, que às vezes aparece, uma dor nas costas. Principalmente se você tem pressão alta, se você é obeso, insista com o seu cardiologista para que ele leve a sério a sua queixa. Doutor, geralmente os médicos dizem, procure um médico, procure um especialista. Sim, mas se depender do SUS e do CORA, quando for procurar, são seis meses depois. Olha, Miguel, isso é um fato que deve ser chamado a atenção. É o número de locais onde as pessoas podem procurar. E hoje, não é só no setor público, no setor privado também. Para você marcar uma consulta com um cardiologista, você pena hoje nos convênios. E no setor público é pior ainda. A gente tem que abrir estruturas que as pessoas possam procurar. Mas as empresas também, onde as pessoas trabalham, e às vezes tem seguro-saúde, tem que organizar seus departamentos de medicina do trabalho no sentido de promover saúde para essas pessoas. Aquilo que o senhor dizia no bloco anterior, começar cedo, de criança, né? Começar cedo. E a qualquer tempo é bom começar. É muito importante que cada pessoa se vincule, em algum momento da vida, ao médico. Por isso que o programa de saúde da família é uma grande receita, né? Se ele é bem aplicado, né? Se você consegue ter um bom programa de saúde da família, as pessoas já têm um histórico médico. Há muito tempo, né? E o médico, quando ele acompanha uma pessoa há muito tempo, quando ele chega no seu consultório, até pela cara dele você vê que tem alguma coisa diferente, de mudança de humor, de tudo. Então, esse médico, ele pode iniciar a investigação e aí sim mandar ele depois para um especialista. Porque não é fácil, você não tem especialista para todos. Eu lembro, no momento que eu era presidente da Sociedade Alagona de Cardiologia, já faz muito tempo, né? As pessoas diziam, olha, se você tem hipertensão, procura um cardiologista. Então, eu calculei pela estimativa que a gente tinha aqui, de hipertensos. Se fossem seguir essa receita, levaria dois anos só para fazer a primeira consulta. E sem ser medicado. Então, os médicos, os clínicos, eles estão preparados para atender um doente, diagnosticar uma hipertensão arterial e, eventualmente, medicá-los. Se é uma hipertensão que a gente chama complicada, aí sim, recorrer um especialista. Se o doente, além da hipertensão, tem outros fatores de risco e tem alguma coisa que ele acha que é estranha, procura um especialista. Não pode ser... A saúde, ela não é, ela não deve ser, digamos assim, acreditada só nos especialistas. O especialista, ele é o último recurso. Você tem que ter um médico da sua confiança, que vai te acompanhar... Que possa fazer esse primeiro instante. Que vai ajudar a você a gerenciar a sua saúde. Ele vai ter que passar informações para você cuidar. Porque as providências para você ter uma saúde boa dependem de você. O médico não tem, nem deve ter esse caráter impositivo. Ele tem que esclarecer o paciente e ajudar ele a tomar... A administrar, né? A administrar. Porque doença, essas doenças que nós temos na nossa idade, são doenças crônicas, degenerativas, não tem cura. Mas podem ser perfeitamente administradas, com remédios e mais e principalmente com intervenções que mudem hábitos de vida. Hábitos de comida, de exercício físico, largar o cigarro e etc. Alguém falou numa proporcionalidade, eu estou custando acreditar. Nós temos 3 mil médicos inscritos no CRM e 40 mil advogados na UAB. Então, nós estamos numa proporção na sociedade que é, eu diria assim, covarde com nós, que estamos adoecendo a cada dia, né? Pelo envelhecimento. Agora, Miguel, o que é que é importante hoje? É que o infarto, por exemplo, que é o evento mais temido, porque é o que mata mais. Quando eu era estudante de medicina, era um evento que quando se diagnosticava um infarto, a gente tinha fila de estudantes para poder estudar esse caso. Hoje não é mais assim, entendeu? É um evento catastrófico e que hoje a terapêutica também mudou espetacularmente, né? Mas é preciso que o doente chegue rápido a um local onde essas providências possam ser tomadas. Então, hoje, o próprio Ministério da Saúde divulgou, mas isso desse número deve ser maior, se você tem um infarto, se você tem acesso a um lugar desse, onde tem um cardiologista e onde tem esses equipamentos e medicamentos para você reverter esse infarto, a possibilidade de você morrer fica abaixo de 5%. Muito se falou, há uma época, no desfibrilador que estaria nos aeroportos, nas rodoviárias, no centro da cidade. Acabou, ninguém ouve mais. E se você vai para um lugar que é um lugar inapropriado, que é o que acontece, por exemplo, aqui em Alagoas, para a maioria da população, a possibilidade para você morrer, de você morrer é acima de 15%. Por quê? Porque a janela onde você tem uma salvação e você pode reverter o infarto, digamos, agora paramos o infarto, controlamos ele, vamos discutir o que a gente tem que fazer e até precisar de uma cirurgia, ela é de duas horas. Então imagina que se você infartou ele, me leva para o pronto-socorro, aí você vai entrar em uma fila. Então um leigo preparado, treinado, ele pode salvar no primeiro momento e depois encaminhar. Um leigo não, Miguel, você tem que... Estou dizendo um leigo preparado. Eu, por exemplo, se eu for treinado, a usar um desfibrilador, a fazer o primeiro atendimento, um auxiliado por... Ajuda, mas o conselho é o seguinte, se você sente uma dor no peito, uma dor forte que está sufocando, com sudorese, chama o SAMU, mas se você tiver um carro, bota alguém dentro do carro, bota um aspirina embaixo da língua e parte para um serviço de... E se não tivesse a possibilidade, para que ter um desfibrilador? Não dá para todo mundo ter um desfibrilador. O desfibrilador, Miguel, ele previne as chamadas mortes súbitas, que a gente chama, que em geral são mortes elétricas, é uma pane no sistema elétrico e o coração que bate... Ele tem que voltar no ritmo, né? É, ele bate a 80 batimentos por minuto e ele passa a bater a 400 por minuto. Então, um batimento tão rápido que ele não consegue ajetar, nem enche, nem... Então, um choque ali ordena isso. Isso deveria ter em locais coletivos e treinar leigos, aí onde você está, porque você não pode ter uma equipe de médicos, por exemplo, no shopping de Maceió, num campo de futebol, num evento que você tem de massas, e aí você salva muitas pessoas, porque esses equipamentos hoje, que eram muito complicados... E caros, né? Então, na médica, não, são baratos. Não, antigamente. Hoje, por 600 reais, você compra isso. São baratos e eles são, digamos assim, autoexplicativos. Basta ser colado ao doente, ele faz uma leitura do eletrocardiograma e ele mesmo... Esse é o mais sofisticado. Agora, no Brasil, a gente tem que criar unidades de emergência específicas para isso. Nossa rede está preparada, doutor? Não está, no Brasil inteiro. O Ministério da Saúde agora lançou a ideia de você construir serviços de emergência, que é assim, você infartou no bendito bem. Você tem um mini pronto-socorro ou uma UPA, acho que tem quatro UPAs para ser construída aqui. E você vai lá e hoje, com telemedicina, você já pode fazer um eletro e manda para um lugar referenciado. Esse cara está infartado, ele já começa a ser tratado lá. E ele já vem referenciado com o SAMU para um local onde tem uma máquina de cateterismo cardíaco. Para, se preciso, você desentupir aquela coronária mecanicamente e aí você salvar o doente. E para não chegar a isso, é investir em educação. Investir em educação. Então, você tem que ter hábitos saudáveis. Controlar a pressão, não fumar, bater de novo, comer pouco açúcar, comer pouca coisa calórica, comer pouca gordura, fazer exercício, manter o seu peso. Se você for diabético, levar a sério, baixar o açúcar, que você vai, seguramente, você vai viver mais. O próximo passo da medicina preventiva, que nós estamos vendo hoje, é a medicina preditiva. É você, com análise do seu genoma, da sua carga genética, saber quais são as doenças que você pode ter e que você não pode ter. Quer dizer, o Miguel, ele pode comer o que ele quiser, pode ficar gordo o bastante, que ele, geneticamente, ele não vai fazer hipertensão arterial, ele não vai ter essa doença. Mas ele não pode comer determinado alimento, porque ele pode ter um câncer de estômago. Essa é a fase que está com esses estudos de genoma e de genética, que nós estamos vislumbrando para a medicina. E o enfoque desta semana fica por aqui. Agradeço a participação do nosso convidado, o médico cardiologista José Madeleine Neto. Muito obrigado por sua companhia. Lembre-se, na próxima semana voltamos a nos encontrar. Uma ótima noite e até lá. Tchau. Tchau.